Você quer a dica para o fim de semana? Acontece, neste sábado, a quarta Freijoada Franciscana, uma feijoada feita por Freis, em homenagem a Santo Antônio. Marcos Henrique vai falar com a gente sobre esse evento, já brilha no telão do Bom Dia Bahia, em frente à igreja aí, onde vai acontecer a Freijoada. Não é isso, Marcos? Bom dia! Bom dia, casa. Exatamente, é uma feijoada abençoada. E você também é o nosso convidado. Ao meu lado, Freilo Hane e Freijusé, para falar dessa belíssima feijoada, que tem um objetivo muito especial, Frei. Isso mesmo, é uma feijoada que acontece na nossa quarta edição, esse ano que tem uma finalidade muito especial, que toda a renda deste evento será destinada para as pessoas em situação de rua, onde aqui no convento nós temos um espaço onde fazemos o acolhimento dessas pessoas aqui no Centro Histórico. Frei, está na quarta edição e a gente sabe. Fala como surgiu essa feijoada e todos os objetivos de cada edição. Na verdade, a feijoada sempre existiu. A gente sempre fez feijoadas aqui na igreja, só que com a inovação do nome, Freijoada, começou a cair no gosto das pessoas, dos solteropolitanos, dos baianos. E aí começou a ter uma repercussão maior, fizemos vídeos divulgando, convidando as pessoas. E hoje se tornou um grande evento, que a gente traz esse evento como um projeto para ajudar realmente a quem mais precisa. Para fazer uma feijoada não é brincadeira. Eu não sei fazer, mas essa preparação de todos os freis no convento, como é durante esses dias? Olha, quando chega a semana da freijoada, é bem agitado, né? Porque a gente fica buscando materiais e tal. Inclusive, a gente pede doações, né? Para poder realizar a realização dessa freijoada. As pessoas doam e aí a gente vai fazendo, porque como é um evento totalmente solidário, a gente precisa realmente da doação das pessoas. Quem está em casa está querendo saber, como é a programação neste domingo aqui no Largo do Cruzeiro? Então, às nove horas nós vamos ter a missa. Então, todos que querem, os católicos que queiram participar, vamos ter a missa às nove horas aqui na Igreja de São Francisco. A partir das dez horas, assim que terminar a missa, a gente já começa a animação, né? Vai ter a distribuição das quintinhas. E também vamos ter forró, vamos ter samba, vamos ter pagode, né? Vamos ter atração aí, samba de farofo. Vamos ter Jerônimo Santana, que vai cantar conosco. Vamos ter o pagode DG e também o Verão Junino, que é um forró para animar a gente. Se você falou sobre uma questão das atrações musicais, a gente sabe que tem uma grande repercussão nas paródias durante essa freijoada. É, muita gente vem na intenção também de dançar com a gente, de cantar com a gente, né? E a ideia da paródia justamente é essa, né? Fazer com que as pessoas entendam e, na atualidade, elas vejam o projeto que é importante. E a música é para agregar mais ainda, né? Para finalizar, Frey, queria que finalizasse com a música da quarta edição da freijoada. Meu povo, quanta alegria, neste ritmo para embalar. Está chegando o grande dia, com certeza você não vai faltar. É o convite para toda a família, vem conosco, venha celebrar. Vem para a freijoada aí, vem para a freijoada já. Vem para a freijoada aí, vem para a freijoada. Venham todos para a freijoada. O convite está feito, viu, Cazé? E para você que está acompanhando o Bom Dia Bahia. Obrigado. Obrigado, Marcos. Um abraço aí no Frey, nos Freys. E boa freijoada para eles.